O consórcio formado pela Petrobras e outras quatro empresas vão explorar petróleo e gás do pré-sal no campo de Libra, na Bacia de Santos. A partir de janeiro, planos de saúde vão ser obrigados a ampliar os serviços entre exames, medicamentos e cirurgias. Um dos exemplos são tratamentos para o câncer que podem ser feitos em casa, com medicações que o paciente não precisa estar dentro do hospital. E veja também, mais de 7.600 máquinas já foram entregues a municípios para melhorar as estradas e ampliar as obras de saneamento. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil passa a integrar conselho diretor do PISA, exame que avalia a educação em cerca de 80 países. 68 cientistas brasileiros recebem medalha da Ordem do Mérito Científico. E a última reportagem especial sobre saúde indígena. Você vai ver como é feito o atendimento nas aldeias, respeitando as tradições da região. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O consórcio formado pela Petrobras e outras quatro empresas venceram o primeiro leilão de exploração e produção de petróleo e gás natural sob o regime de partilha, em que parte do petróleo extraído fica com a União. Juntas, essas empresas vão explorar o Campo de Libra, localizado na Bacia de Santos, com 1.500 quilômetros quadrados de extensão. O Campo de Libra é a maior área com reservas de petróleo e gás já oferecida num leilão em todo o mundo. Ao todo, 11 empresas participaram da licitação organizada pela Agência Nacional do Petróleo. Os concorrentes assistiram a um vídeo de apresentação e deram os lances. Logo em seguida, a ANP anunciou o resultado. O vencedor foi o consórcio formado pela Petrobras, Shell, Total e duas empresas estatais chinesas. A oferta do leilão garante à União 41,65% do lucro do óleo retirado da área. O consórcio vencedor teve cinco empresas, sendo que dessas cinco empresas, nós temos a segunda, a terceira, a sétima, oitava e a décima empresa de maior valor de mercado das empresas de energia do mundo. Sucesso maior do que esse. Era difícil de imaginar. O campo de Libra é o primeiro sob o regime de partilha. O modelo estabelece que todo o petróleo extraído do pré-sal é da União, que deverá repartir a produção com o consórcio vencedor para explorar a área. A Petrobras é a operadora única do campo de Libra, com 40% de participação no negócio. O campo de Libra fica na Bacia de Santos, a 183 quilômetros do Rio de Janeiro. Tem 1.500 quilômetros quadrados de extensão. O petróleo está depositado a 7 mil metros de profundidade, abaixo da camada de sal. As reservas são de 8 a 12 bilhões de barris. O início da produção está prevista para 2019. Já o pico da produção deve ocorrer em 2027, com 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia. 12 a 15 plataformas devem operar no campo. Os investimentos nos próximos 35 anos podem chegar a 100 bilhões de reais. Já o lucro no mesmo período deve ser de 900 bilhões de reais. 300 bilhões de reais virão dos royalties de exploração do campo. E 600 bilhões de reais a partir da comercialização do petróleo que ficar para a União. Está dentro rigorosamente das regras. Nós vamos receber 15 bilhões de bônus de assinatura e teremos até 70% de rendimentos para a União Federal através da devolução em óleo e royalties, imposto de renda e outros encargos. Mais de 7 mil e 600 máquinas e equipamentos já foram entregues a municípios de todo o país para melhorar as estradas e fazer obras de saneamento. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse ainda que já foram investidos 5 bilhões de reais. Essas máquinas estão ajudando a melhorar a vida nas pequenas cidades do nosso país porque elas dão condições aos prefeitos de cuidar, sobretudo das estradas vicinais, por onde passam pessoas, passa a produção agrícola, as ambulâncias do SAMU e os ônibus escolares. Elas também permitem que os prefeitos possam fazer pequenas obras de saneamento. Nós já entregamos mais de 7 mil e 600 máquinas para municípios de todo o Brasil. Estamos quase na metade, pois serão 18 mil máquinas entregues até maio de 2014. 190 mil pescadores artesanais já participaram de um programa de alfabetização de adultos do Ministério da Pesca. Hoje, mais de 5 mil alunos estão em sala de aula. Vamos saber os detalhes com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. O programa é o Pescando Letras. A meta, até 2015, é alfabetizar mais 80 mil pescadores. Sobre o assunto, eu converso com o Henrique Almeida, do Ministério da Pesca e Agricultura. Boa noite, como funciona esse programa? Boa noite. O programa Pescando Letras, ele vai de encontro ao pescador para dar condições a todos aqueles pescadores que não teve condições de ter acesso a uma escola, de frequentar uma escola. O pescador hoje, nas águas marinhas, ele passa uma semana, duas semanas, até um mês embarcado no mar, sem condições de frequentar uma escola. E nas águas continentais que nós temos hoje na Amazônia, uma imensidão muito grande, o pescador passa vários dias embarcado para trazer o sustento para nós brasileiros. Então, esse pescador não teve condições de ir até uma escola no período eleitivo para poder se alfabetizar, para poder enriquecer os seus conhecimentos. Então, o programa Pescando Letras, ele vai de encontro com o pescador. Em vez do pescador ir até a escola, a escola vai até o pescador naquele período que ele não pode pescar, que é o período de defesa. Então, seja ele nas águas marinhas ou nas águas continentais, a escola vai até o pescador. E a alfabetização é uma demanda grande entre os pescadores? Hoje nós temos entre 55% a 60% de índice de analfabetismo no meio dos pescadores, justamente por isso, por ele não ter tido condições de ir a uma escola. E a gente tem acompanhado e visto que isso vem passando de geração em geração. Então, por isso a importância que o Ministério da Pesca e Agricultura tem dado na alfabetização dos pescadores, levar até ele, dar a oportunidade que ele ainda não teve em sua vida de se alfabetizar. E o que ele pode fazer para participar do programa? O pescador, para ele poder participar, ele deve procurar a sua entidade representativa de classe e informar da sua necessidade de se alfabetizar, para que o seu presidente procure a Superintendência da Pesca e Agricultura no Estado. E esse Superintendente da Pesca tem feito as articulações, juntamente com as Secretarias de Estado da Pesca, com as Secretarias Municipais da Pesca, que aderem ao programa Brasil Alfabetizado do Governo Federal para fazer essa pactuação. Quais que são as metas do programa? Nós temos a meta para alfabetizar mais 80 mil pescadores até 2015. O programa teve início em 2003 e já alfabetizou 90 mil pescadores, 190 mil pescadores, desculpe. Então, nós queremos alfabetizar mais 80 mil pescadores até 2015. Muito obrigada pelas informações. Lembrando, então, que para participar, a inscrição é feita pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Educação. E essas secretarias devem ter feito adesão ao programa Brasil Alfabetizado. Mais informações pela internet. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. A partir de hoje, o Brasil passa a integrar o Conselho Diretor do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, órgão que analisa a qualidade da educação de vários países. O programa, conhecido como PISA, é coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e avalia estudantes de 15 anos de idade. O objetivo é saber como está a educação em diferentes países e ajudar a encontrar soluções para melhorar o ensino básico. As provas são aplicadas a cada três anos e tem foco alternadamente em leitura, matemática e ciências. A ideia é saber em que medida os estudantes são capazes de aplicar, em situações da vida real, o conhecimento adquirido na sala de aula. De acordo com os resultados do exame, a educação no Brasil está melhorando. Em termos de progresso, vocês lideram pelo exame. O Brasil é um dos dois ou três países que melhorou mais neste período de dez anos. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes foi lançado em 1997. Até agora, já passaram pelos testes alunos de cerca de 80 países, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Canadá e Japão. O Brasil aplica o exame desde a primeira edição no ano 2000. Agora, como integrante do Conselho Diretor, o país vai participar da elaboração do exame. É um prazer muito grande. O Brasil tem uma responsabilidade igualmente enorme. O Brasil assinar esse termo de compromisso com o PISO e passar a fazer parte do Conselho Diretor do PISO. E o Exame Nacional do Ensino Médio 2013, o Enem, será aplicado neste fim de semana. Mais de 7 milhões de estudantes, número recorde de inscritos vão ser avaliados. Hoje, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, pediu que os estudantes que não receberam o cartão de inscrição confiram na internet o local de prova. São 1.068 estudantes, 2%, que não receberam o cartão de inscrição, não acessaram pela internet, não deram o endereço correto e não tem endereço de SMS, que não possuem celular. Então, o apelo que nós fazemos é que eles busquem acessar pela internet, como a maioria dos estudantes já o fizeram. Um reconhecimento a pessoas que se destacaram pela contribuição para a ciência e tecnologia do Brasil. A Ordem Nacional do Mérito Científico é o mais importante o prêmio da área científica do país. Dessa vez, 68 personalidades nacionais e estrangeiras receberam a condecoração. A premiação faz parte da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que começou hoje. As cadeiras estão reservadas para eles. Os aplausos também. São 68 cientistas responsáveis por inovar, criar novas tecnologias, descobrir curas ou até mesmo facilitar o diagnóstico de doenças. Pessoas como essa professora carioca. Ela desenvolve um estudo para combater doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer. Certamente todos esses trabalhos que a gente desenvolve, eles são extremamente importantes, porque a gente só pode pensar no desenvolvimento de uma droga, de um remédio, de uma vacina, quando a gente conhece os mecanismos que estão por trás de qualquer fenômeno biológico. Ou como o professor José Luiz de Lima Filho, que também teve o trabalho reconhecido pela Ordem Nacional do Mérito Científico. Ele está à frente de um projeto de um equipamento que vai ser capaz de identificar doenças como a hepatite A e a dengue em poucos minutos. Ele funciona como um sensor de glicose, dando um exemplo que as pessoas podem adquirir na farmácia. Você imagina o mesmo sistema daquele sendo utilizado para fazer diagnóstico de vírus da dengue, vírus da hepatite, vírus da influência, vírus da febre amarela. Para o ministro da Ciência e Tecnologia, é preciso criar políticas públicas que garantam que esses profissionais continuem produzindo conhecimento aqui no Brasil. Nós queremos criar boas condições de trabalho para que os cientistas se dediquem cada vez com mais afim, com mais dedicação ao processo de contribuição para a qualificação da nossa comunidade científica. E projetos de pesquisa científica com foco no desenvolvimento do esporte, tem até o dia 4 de novembro para concorrerem a bolsas que chegam até 18 milhões de reais. A ideia é incentivar o avanço científico e tecnológico do esporte nacional. O financiamento dos projetos vai seguir linhas de pesquisa como mega eventos esportivos e políticas públicas do esporte. As propostas devem ser enviadas para o site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Hoje, na última reportagem especial da série Saúde Indígena, nós vamos mostrar o atendimento humanizado aos índios. Você vai conhecer a rotina de atendimento, os médicos que trabalham nos distritos e os serviços prestados por unidades móveis de atendimento odontológico. Hoje, eles são cerca de 817 mil, segundo o último censo. Mais da metade vive em aldeias. São povos, 305 hoje no país, que merecem de todos nós um maior esforço para preservá-los e fazer com que eles continuem crescendo, se multiplicando, com condições de vida adequadas, sua formação cultural, educação, geralmente educação em duas línguas, no português e também na deles. Deslocamento, idioma, cultura, por todas essas características, o atendimento deve ser especial. Trazer a equipe de saúde para ações da vacina, por exemplo, aplicar nas comunidades, ter calendário da vacina atualizada, sério. Ações de saúde bucal, ela tem que ser preventiva, curativa e educativa também. A saúde indígena começa aqui, nas aldeias, é onde deve acontecer o atendimento básico, a atenção primária, que tem o objetivo de prevenir doenças e problemas de saúde. Por isso, as equipes multidisciplinares, que envolvem enfermeiros, médicos e dentistas, por exemplo, fazem visitas regulares para atender a essas populações. E quando o médico chega, os atendimentos são em série na aldeia Las Casas, dos Caiapó. Desde que ele nasceu, já nasceu com essa mocha, a mocha de nascença. É. Não deu febre, diarreia, nada não. Eu atendo na casa do guerreiro, eu atendo dentro da própria casa dele, ou os que querem vir no posto de saúde, eu atendo no posto. Mulheres e crianças são as que mais procuram atendimento. Homem não procura o médico, por isso que o homem morre mais do que a mulher. Quem vem ao médico é mais mulheres e mais crianças. A criança é porque quem traz é a mãe preocupada com isso. O que está acontecendo? Está com gripe, né? O problema maior nosso é parasitose. As verminoses e as anemias. Mesmo quando não há médico, a ideia é evitar a remoção. O que nós temos que fazer é não tirar o índio daqui da aldeia, é procurar o máximo, procurar respeitar a cultura deles e adequar. Ele é nós, nós que temos que adequar a cultura deles, não eles adequarem a nossa cultura. Esse bebê tem uma reação alérgica. Provavelmente pode ter sido alguma coisa que estava na roupa da mãe e pegou na criança. Ser atendido na aldeia faz a diferença. Mas quando o caso é mais grave, os indígenas são removidos das aldeias. A Casa de Apoio à Saúde do Índio, a CASAI, tem papel central nesse atendimento. O profissional avalia o paciente e, se for necessário, é encaminhado para a CASAI, que é um local de encontro, um local de primeiro atendimento também, que é responsável para encaminhar para a referência do SUS. Há quem se envolva a tal ponto como essa enfermeira, que depois de anos de convivência, aprendeu a falar a língua dos caiapó. Eu tive muita dificuldade de aprender, porque eu me dou muito com eles, eu gosto desse trabalho de estar o tempo todo, então, para mim, foi até um pouco fácil de aprender. Outra preocupação nas CASAI é com a alimentação. São cinco refeições por dia. O preparo das refeições dos indígenas caiapó é com menos óleo, com menos sal, porque eles não são acostumados. As meninas fazem a refeição todos os dias, o que sobra é eliminado. Nas CASAI, também há ações educativas e de prevenção. Primeiro, a gente faz bolinha na frente, aí abre a boca, escova onde... A de UACRAE. A de UACRAE. No Xingu, onde as distâncias são maiores, as dificuldades são outras. A gente acabou de pousar aqui no polo base do Pavuru, que fica aqui do lado da aldeia Moigu, e as margens do rio Xingu. Esse polo base, ele serve como uma referência primária da saúde indígena aqui para a região, que envolve 13 aldeias. É aqui que fica a equipe multidisciplinar, que envolve aí médico, assistente de enfermagem, enfermeiro, odontólogo. E também é aqui que ficam os remédios que são distribuídos para as aldeias. Aqui é a nossa área de abrazência, né? Estamos aqui. Esse aqui, as aldeias que a gente atende, ponta a ponta. E o Xingu, a mapa epidemiológica, né? E aqui a gente coloca esses pontinhos aqui, para identificar onde tem os casos de diabetes, desnutrição, tuberculose, gestante de risco, idosos e hipertensas. Por conta das distâncias, a comunicação por rádio é fundamental. Aqui a gente comunica com todas as aldeias que eu falei, né? O reforço dos agentes indígenas de saúde nessa engrenagem faz a diferença. A parte de tradução dos pacientes que não sabem falar português, e também na orientação da prevenção das doenças na língua, né? As condições de trabalho nem sempre são as melhores. São profissionais que dão exemplos de dedicação. É gostoso trabalhar, é satisfatório. O serviço é rentável, até pois a comunidade aceita o tratamento, então é interessante. Os planos de saúde vão ser obrigados a ampliar os serviços prestados aos segurados a partir de janeiro do próximo ano. São 87 novos itens entre medicamentos, exames e cirurgias. Uma das novidades é a inclusão de remédios contra o câncer para tratamento em casa. A medida é resultado de consulta pública feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que teve mais de 7 mil contribuições, sendo 50% de consumidores usuários de planos de saúde. Os planos de saúde serão obrigados a dar para os pacientes aquilo que a gente tem visto de mais moderno na medicina e no tratamento. Um dos exemplos são tratamentos para o câncer, que podem ser feitos em casa. Outros tipos de cirurgias, como as cirurgias por videolaparoscopia, que a incisão é menor, que a pessoa pode voltar mais rápido para casa, ficar menos tempo dentro do hospital. Procedimentos de diagnósticos, como o PET-SCAN. Os novos procedimentos beneficiam 42,5 milhões de consumidores de planos de assistência médica e mais de 18 milhões de consumidores de planos odontológicos. No total, são 87 novos procedimentos que terão que ser ofertados pelos planos de saúde individuais e coletivos, a partir de janeiro de 2014. Entre as novidades, está a inclusão de 37 medicamentos orais usados em casa, para tratamento de diferentes tipos de câncer. Cada plano de saúde deverá estabelecer estratégias de distribuição de remédios e não poderá limitar a quantidade. O paciente terá direito ao medicamento que foi prescrito pelo médico o tempo que durar o tratamento. Cada plano de saúde pode ter sua forma de distribuição, a partir do dia 2 de janeiro, por isso que eles têm 60 dias para se adaptarem. Alguns podem fazer, por exemplo, ressarcimento, o paciente pagar e receber o recurso de volta. Outros podem se associar a distribuidoras, a farmácias, e terão que cumprir regras de segurança desses medicamentos. O novo conjunto de ações prevê a ampliação do número de consultas com especialistas. Especialidades como fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional foram ampliadas de 6 para 12. Pacientes, por exemplo, que queiram se submeter à cirurgia bariátrica, têm direito a 12 sessões de terapia psicológica. A ANS também ampliou outros 44 procedimentos já ofertados. Entre eles, está o exame de PET-SCAN para monitoramento do câncer. Antes, o paciente podia fazer até 3 indicações, tumor pulmonar, linfoma e câncer de colo retal. Agora, o exame pode ser feito para 8 indicações, como detecção de câncer de mama, câncer de cabeça, pescoço, melanoma e de esôfago. A atualização do rol de procedimentos é feita a cada 2 anos. Os procedimentos são revistos para garantir a qualidade no atendimento e no melhor resultado em saúde. Ao longo de 2014, a ANS vai analisar o que o uso desses medicamentos, o uso desses novos tipos de cirurgia, pode significar de mais custos. Historicamente, a inclusão de novos medicamentos, de novas cirurgias, não justificam aumentos expressivos dos planos de saúde. Nós acreditamos que os avanços que estamos entregando a partir de 2 de janeiro de 2014 vão contribuir para uma melhor saúde para essa massa de beneficiários que tem hoje plano de saúde no Brasil. Os novos procedimentos podem ser consultados na página da ANS. Qualquer dúvida ou reclamação, você também pode ligar para o telefone 0800 701 9656. 28 hospitais universitários de todo o país vão receber investimentos de quase 49 milhões de reais. Os recursos são do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais e vão ser usados para compra de equipamentos e treinamento de pessoal. Para mais informações sobre os hospitais beneficiados, basta acessar o site da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre serviços e informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!